Bom, vamos lá, povo do meu coração. Ai, casaco maneiro, responsa, hein? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Pode. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigada. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 O objetivo dele é defender a bandeira. Ele pode ser colado. Mas se a bola bateria e alguém tiver no chão que está nele, consegue salvar quem está colado, certo? Vamos lá. O que pensou? Ninguém pode colar ele, não pode ser daqui de jeito nenhum, mas se o cara estiver sentado aqui, ninguém pode estar nele, ele pode dobrar, ele está disposto. Calma. 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 Ele vai voltar. É equipe de pião. Vai ter massa. O que a pessoa passou ao lado? Ele ficou estourado mesmo. Ele consegue voltar. O que a pessoa continua na equipe do pimento? Até a equipe. O que a pessoa pode colar alguém na bola? Se quiser atacar. Não. 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 Porque se não tiverem aqui, ele está livre. E se a anotação... Tem que esperar alguém passar. O que a pessoa vai ter? O defensor é defender. Porque ele não gosta de outra coisa. Defender? Isso que eu não gosto de defender. Você está falando que não gosta de defender. Porque você não gosta de defender. Porque você não consegue passar. Agora é ser queimar. Tem que ser atingido. Tem que ser atingido. Você não fica atingido. Voltei, Júlia. Pode ser queimar. Tem que ser atingido. Pode ser queimar. Não, não. Você é atingido. Ah, porque a gente já está falando. Você foi peimado. Você foi peimado. Agora tem que bater em você. Ou por hora de despreza. Vai correr para ele. Ou se você estiver atacando alguém, vai estar em você. Pode ser atingido. 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 Não, não. Pode ser atingido. No campo de defesa, né? Só que a linha lateral. Certo? Certo? Pode ser atingido. Para cair lateral. Para voltar. Alguém tem que agarrar. Ou queimar alguém com a cola. Certo? Vai vir aqui mesmo. Só que o gravador... Vai vir aqui. Vai ir aqui mesmo. Vai vir aqui mesmo. Vai vir aqui. Vai vir aqui mesmo. Vai vir aqui mesmo. Vai vir aqui mesmo. Vai vir aqui. Vai vir aqui mesmo. Não pode jogar a bola. 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 Obrigada. 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 O defensor é... Repete o negócio do defensor. O defensor é só defender a bandeirinha. Ele não pode ser colado. Ele não pode sair. Mas ele... Mas se alguém estiver sentado e for de carreira, a situação pode voltar. Faz o nome. Pode. 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 Vale o outro. Obrigada. Se ele não segue a porção de apresentação, É isso aí. Obrigada. 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 O que que você disse depois sobre o defensor? Não, 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 não sei, mas não dá para poder. O que você disse depois sobre o defensor? O senhor vai mais falar sobre o defensor. O defensor pode colar com a bola, pode colar com a bola, só não pode jogar. Não posso jogar, só jogar, só jogar, só jogar, já tá. Então, o que você disse depois? O defensor pode colar! Tá. Não, não! Ele deu tocando antes! Toda a gente acha muito especial! Oi reflete! É! Ele é Instagram. Obrigada. 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 Obrigada.